Música Bom dia a todos e a todas, eu gostaria em nome da Comissão da Verdade do Pará de saudar os comissionários que aqui estão, Pedro Dallares, Zé Carlos Dias, Maria Rita Quello como também o Orlando Calheiros. E em nome desta comissão, para nós é absolutamente vitorioso este evento e esta passagem pela Comissão da Verdade por Maravá e pelo Pará. Faço um registro que não é o primeiro momento em que a Comissão Nacional da Verdade se debruça sobre essa região. Falo isso me referindo à viagem que a Maria Rita Quello fez aqui há dois anos atrás o nascedor dessa experiência civilizatória que é a Comissão da Verdade e que percorreu os sertões do Araguaia, as currutelas dessa região, procurando naturalmente capturar as informações e os relatos de sofrimento, de tortura, de violência, que fazem a narrativa exatamente desse processo todo da invasão militar até a nossa região. E naturalmente que há dois anos atrás, esse evento e essa passagem nos permitiu a realização de uma grande audiência pública em Maravá. Uma audiência que reuniu não apenas os camponeses, que fazem o relato mais antigo desse processo todo, mas também reuniu os índios. E era um momento em que a questão indígena e a ditadura militar ainda estavam guardadas na invisibilidade, e para isso essa passagem foi absolutamente importante, porque nos permitiu inclusive criar a Comissão da Verdade Suruí, inclusive que já encaminhou o relatório, que é algo absolutamente positivo para esse trabalho como um todo, esse trabalho a nível internacional. Nós reunimos também naquele momento com ex-mateiros, que fazem o relato desse processo todo, como também com ex-soldados que participaram de todo o evento ligado ao processo da guerrilha do Araguaia. E que para nós, esse momento é um momento muito importante, porque a Comissão da Verdade do Pará é uma comissão recém-instalada. Ela foi instalada no dia 1º de setembro, depois de uma árdua luta, Maria Rita, Zé Carlos Dias, que veio trabalhar. Uma luta que consumiu dois anos da vida de um conjunto de pessoas e de entidades. Faço inclusive referência aqui à presença da Júlia da Guerra, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia do Pará e Alapá, e que foi um bunker importante para que nós pudéssemos trabalhar esse combate. Não apenas o Conselho Regional de Psicologia, e que permitiu inclusive o ingresso e o acesso da Júlia da Guerra. Levanta aí, Júlia, pessoal de conhecer. Mas também com a Ordem dos Advogados do Brasil, como também com o Comitê Paraense pela Verdade e Memória e Justiça, o Sindicato dos Jornalistas e um conjunto de entidades levante o popular da juventude, que jogou um papel muito importante nesse processo, como também a União Nacional dos Estudantes. Então foi essa força exatamente que nos permitiu a criação da Comissão da Verdade, como também companheiros e companheiras. A própria atuação da Associação dos Torturados na Guerrilha do Aracate, que faz um trabalho nessa região que é absolutamente importante, porque não é apenas o trabalho de você ouvir os relatos dos homens e das mulheres aqui da região, mas é organizados, e organizados na perspectiva de romper o medo, de superar as imensas dificuldades dessa região, porque uma coisa é o seguinte, é falar da ditadura em São Paulo, do Rio de Janeiro e Brasília. Outra coisa, companheiros e companheiras, é tratar deste tema na Amazônia, diante das dificuldades da Amazônia, do obscurantismo que aqui existe, e um obscurantismo que muitos deles têm as digitais do processo repressivo do nosso país. Falo isso me referindo à grilagem de terra, ao latifúndio, ao trabalho escravo, aos crimes de pistolagem, ao problema da impunidade. grande parte das questões que até hoje são muito claras nessa região, elas têm a origem exatamente nesse processo, como um todo. Então, quando nós debatemos a Comissão da Verdade do Pará, é claro que nós vamos tratar nesta comissão de temas comuns, não apenas tratados pela Comissão Nacional da Verdade e por outras comissões país afora, mas nós temos a responsabilidade histórica, companheiros e companheiros, de tratar isso sobre a ótica da Amazônia, sobre esse processo de penetração econômica, que se ensejou nesta região nos últimos 40 anos, e que nos legou exatamente a esta tragédia social, o último censo sobre trabalho escravo no Brasil, aponta que 30% do trabalho escravo no país estão no Pará, além da transferência da nossa riqueza para fora do saque que é feito nessa região, e que nos deixa a pobreza, a miséria, a imunição e a imunidade. Então, essa tarefa é uma tarefa absolutamente fundamental. E nós nos apoiamos para cumprir com esta missão, exatamente na experiência da Comissão Nacional da Verdade. Porque essa é uma experiência nova para o país, nova para os brasileiros, que representa e que expressa um avanço civilizatório do ponto de vista da luta dos direitos humanos no nosso país. E uma das missões que estão colocadas exatamente para esta Comissão da Verdade do Pará é a relação com as universidades. Ela é decisiva para nós, absolutamente importante para nós, no sentido seguinte, de nós forjarmos na consciência e no coração do nosso povo, em particular da nossa juventude, o seguinte, essa chama da luta pela liberdade. Quer dizer, existe outra palavra mais bela do nosso vocabulário, se é uma palavra liberdade? Talvez só se equiparem a palavra amor. Então, nós fazemos essa saudação, nós fazemos principalmente a saudação aos companheiros que vêm aqui fazer esse relato, ao Juca. Parabéns pela coragem, companheiro, de ter nos levado para o cemitério da saudade aqui em Marabá, de nos ajudar nessa luta. Porque se é verdade que aqui houve muitos desaparecimentos, é verdade também que esses desaparecidos, no geral, estão em cemitérios. Porque foi exatamente no cemitério de Xambioá, no cemitério de São Geraldo, que nós encontramos o grosso daquete que nós procuramos. Parabéns, companheira Beguinha, que só é pequeno no tamanho, mas é um gigante nessa luta. Você levante, companheiro. Eu levo. Mas é um gigante nessa luta. E que tem nos ajudado muito a entender a dinâmica daquele processo como um todo, como é que se deu esse processo, a violência, o tamanho da violência. Porque até então, todos os dias as narrativas nos chegam nesse processo. E olha, companheiro, a gente acompanha essa luta há muitos anos, há pelo menos 20 anos. E uma das coisas que nos surpreende é o seguinte, que todo dia nós escutamos um relato novo. Eu penso que o CESOS deve estar chegando aí com a turma, com os companheiros de São Domingos do Araguaia, para que a gente possa fazer essa audiência pública. E que essa audiência pública, companheiros, ela tenha a capacidade de atingir extensões para além do estado do Pará e para além da Amazônia. Que ela chegue ao país, e nós sabemos que aqui tem jornalistas do país inteiro, cobrindo essa viagem da própria Comissão Nacional da Verdade. Então, aqui termino, mas gostaria de terminar, companheiros, lembrando de um poema, da passagem de um poema do Castro Alves, quando diz o seguinte, Toda noite tem estrelas, raios, toda escuridão. Moços e moças, creiamos, não tarda a aurora da redenção. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.